Oh, 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 oh Bota a máscara, eu vou chamar a adjacent O que que eu tenho que conseguir? Chuga aí! ander cálula, chama lá! Mari, chama lá, chamar lá, pomerow Você é juiz? É juiz? Filma mesmo, eu vou até botar a máscara não Está dando carteirada ai Que elijo? Ele é juiz? O que é isso? Ela quer arranjar uma tesoura Ela não É, ela sim, ela sim, eu tinha que tomar minha vacina. Aqui, tá aberto pra cuidar da gente, não pra não cuidar da gente. Tá entendendo, sua merda? Tá entendendo? Tá entendendo? Ele tem idade? Ele tem idade? A vacinação, ela está me negando. Mas você tem idade pra tomar hoje? Você tem 70? Então você pode tomar com máscara. Ninguém tá negando. Não, ninguém tá brincando. Pode botar na internet, pode botar que vocês não estão servindo. Tá todo mundo aqui recebendo. Tá todo mundo aqui recebendo. Tá todo mundo aqui em diálogo. Tá todo mundo aqui recebendo. Tá todo em dia, tudo em dia, né? Nós trabalhamos. Trabalho é um cacete. Vocês criam essa merda, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Três pessoas criando problema pra dar uma vacina. Caluna e difamação. Até a próxima.